e é só salve rapaziada seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e é só que esse último vídeo que eu tava na procura do banco lá vai pegar uma continuação isso aqui é um motovlogzão raiz mano brabíssimo inclusive não sei nem se tá gravando estou falando sozinho aqui tá gravando o motovlogzão raiz brabíssimo manja e eu tava fui lá não resolveu nada ai meu deus não tá certo é isso aí e olha mano fala em temperatura da deitona trabalha altíssima velho você é louco mano esquenta muito mais que a sede nossa mas esquenta muito mais mano a temperatura da trife todo mundo tá falando que trabalha alta né será que as tiger é assim também quem tiver tiger rapaziada comenta aí para nós saber também se esquenta se não esquenta se é quente se não é se liga bastante aventurinha apesar que tipo eu já tô muito acostumado entendeu quando quando eu já tô muito acostumado a andar de carenada mano bom então tipo aquele vento que vem assim a na na nas pernas sabe essas paradas assim eu tô muito bom e aqueles vento quente que vem na perna eu já tô acostumado entende aí tá bem ó bem na minha vez mano bagulho fechou bem na minha vez aí fudeu e aí cara me dá uma agonia então radarzão monstro logo ali mas enfim mano o bagulho eu já já tô meio que acostumado entendeu com moto carenada mas o bagulho esquenta bom então eu nem 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 vejo isso aí eu vejo mais pelo painel né painel aqui tá mostrando que a temperatura tá altíssima e não tá um também não tá na temperatura de estourar uma tampa do a tampa do radiador né estourar mangueira a moto dá os pulos dela a moto sabe o que ela tá fazendo tá ligado ela tem a ventoinha dela aqui a ventoinha dela tá acionada já não é o cbr bonita rosinha eu gosto de rosa em mano então tipo já tô meio que acostumado com essa parada aí mas pelo que eu tô andando aqui mano é toda vez que eu vou andar ela a temperatura tá trabalhando lá em cima é certo quando eu viajei com ela quando eu viajei com ela tava mais de boa agora dentro da cidade outra que pariu mano a temperatura ficar lá nas alturas moleque olha aí eaoc nada me 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 ol me Vamos lá. Eita porra. Ó, eu fiz um vídeo falando sobre a moto carenada que ela chama atenção, né? Eu vou tentar andar mais na moral possível pra vocês verem aí no vídeo o tanto de gente que olha. Ah, se eu não olhar ninguém também aí é porque eu não combinei com o pessoal. Tô zoando, galera. Olha lá. Ali é sempre assim, mano. Sempre tá uma mina que olha, uma mina que não olha. Agora sim, ó. Quer chamar atenção mesmo? Aqui vai uma ideia de tipo, mano, experiência própria, mano. Que me dá uma vergonha do caramba. Quer chamar atenção mesmo? Coloca um lacacão e monta na moto. Puta que pariu, mano. Como chama atenção, velho. Puta que pariu. Chama muita atenção. Quer chamar mais atenção ainda? Já chega arregaçando, mano. Ah, chega no corte de giro. Já chega moendo tudo já. Principalmente os caras que tem só o cano aí, mano. Os caras já chegam causando já. Ornetão, XJ6, é tudo, tá ligado? Os caras já chegam moendo já, entendeu? Eu não faço mais isso, galera. O pessoal perguntou aí, né, mano. Do escape só o cano, pá. Eu não faço mais, mano. Não uso mais cápsula o cano, mais nada. Isso aí, mano. Pra mim já... Vou nem falar que já foi a época, tá ligado? Eita, aí eu precisava virar aqui, mano. A questão não é nem de foi a época aqui, mano. Ultimamente... Ultimamente eu tô é correndo de dor de cabeça, mano. Porque só o cano é da hora, tá ligado? Você é louco, eu curto pra caralho a moto só o cano. Mas vamos lá, mano. A Triumph, ela não é uma moto pra andar só o cano, entendeu? A Daytona, ela não é uma moto pra ficar andando só o cano, mano. A Daytona é uma moto que ela tem muita... Muito... Pela categoria dela, tá? Ela tem muito motor pra se desenvolver com a ponteira, entendeu? Tanto é que quando você comprar ela, ela toda original, ela já é forte pra caramba, velho. Então, tipo... Nessa aqui eu decidi ser diferente, né, mano. Colocar uma ponteira... O Mariano da GESCAP lá fez um trampo top. Tô ligado que vocês gostam das bombadonas. Tem que ter a bombadona, brother. Pensou se ela sai de traseira agora? Ai, meu Deus, eu tô é ferrado. No vídeo anterior, ela deu umas escapadinhas na traseira. Aqui mora o perigo, a água. Ó! Ai, caralho, o bagulho, viu? Molhou o pneu, velho, é fatal, mano. É. Supercorsa ainda, mano. Não sei se vocês conseguiram ver aí ela dando uma saídinha. O bagulho é louco. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, hein, manos. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Deu like, curtiu. É nóis, mano. Até o próximo vídeo, hein. Até o próximo vídeo, hein.